Ela não quer guerra com ninguém, já foi no salão, já fez pé e mão, e a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Bem, então, vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda deste paridão É prazo! É prazo! Nesse paridão É mais um rite do pão! Sim! Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda neste paridão Solta! Nesse paridão Me representa grandão, joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda neste paridão É prazo! É prazo! É prazo! É prazo! É prazo!